O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu Com as fotos dos momentos que a gente viveu Que a gente viveu Cafinha preta O mundo pode acabar ou ficar na solidão Mas ninguém vai tirar você do meu coração Posso enlouquecer ou não te reconhecer Mas tudo vai ficar gravado em minha mente Eu não sou um delinquente Maluco ou doente Juro jamais vou te esquecer Pois o que eu sei é amar você O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu Com as fotos dos momentos que a gente viveu Vou mandar um locutor hoje anunciar Que eu sou o único homem que nasceu pra te amar Te amar, te amar Te amar eternamente Cafinha preta O mundo pode acabar ou ficar na solidão Mas ninguém vai tirar você do meu coração Posso enlouquecer ou não te reconhecer Mas tudo vai ficar gravado em minha mente Eu não sou um delinquente Maluco ou doente Juro jamais vou te esquecer Pois o que eu sei é amar você O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu Com as fotos dos momentos que a gente viveu Vou mandar um locutor hoje anunciar Que eu sou o único homem que nasceu pra te amar Te amar, te amar O mundo pode acabar ou separar a gente Mas nada vai tirar você da minha mente Vou fazer um outdoor com você e eu Com as fotos dos momentos que a gente viveu Vou mandar um locutor hoje anunciar Que eu sou o único homem que nasceu pra te amar Te amar, te amar Que nasceu pra te amar, te amar, te amar Te amar eternamente Eu descobri que tenho outro amor Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não arco o celular Com medo que ele possa te ligar E não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não vale nada, você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu A casa caiu, a passa acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu ar e queria as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, perdeu seu ar e queria as duas, ficou sem ninguém Eu descobri que tenho outro amor Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Mas a verdade chega com o tempo Revelando o fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não arco o celular Com medo que ele possa te ligar E não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não vale nada, você não tem coração Você não vale nada, você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu, a passa acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu ar e queria as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a passa acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu ar e queria as duas, ficou sem ninguém A casa caiu, a passa acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu, perdeu seu ar e queria as duas, ficou sem ninguém Pela cara que você não me esqueceu Seu amor ainda sou eu Que o seu coração é meu Calcinha sinta Fiquei sabendo Que você anda beijando Que você falou de mim Pra suas amigas Quis expor nossa intimidade Nossas vidas E quando disse que me amava Era mentira Fiquei sabendo Fiquei sabendo Que você anda beijando Outra boca Outra boca Tá bebendo Tá fumando Feito louca E que grita o meu nome Depois de umas e outras Tá na cara que você não me esqueceu E seu amor ainda sou eu Que o seu coração é meu Tá na cara dá pra ver o seu olhar É um desejo no ar Te aceito se você voltar Tá na cara que você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Que seu amor ainda sou eu Que o seu coração é meu Tá na cara dá pra ver o seu olhar É um desejo no ar Te aceito se você voltar Calcinha preta Fiquei sabendo Que você anda beijando Outra boca Tá bebendo Tá fumando Feito louca E que grita o meu nome Depois de umas e outras Tá na cara que você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Que o seu coração é meu Tá na cara dá pra ver o seu olhar É um desejo no ar É um desejo no ar Te aceito se você voltar Tá na cara que você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Que o seu coração é meu Tá na cara dá pra ver o seu olhar É um desejo no ar Te aceito se você voltar Calcinha preta Tá doendo em mim demais Ver que você foi capaz De fazer isso comigo Tinha outro jeito De se separar Saindo numa boa Já que não queria mais Cada um seguia em paz Mas Você me fez de ex Só brigamos uma vez E eu fiquei no prejuízo E terminou direito E foi logo se envolver Com outra pessoa Uma troca tão voraz Desse jeito não se faz Você devia ser sincera E confessar que me enganou Do que deixar Eu descobri que de repente Me trocou Não disfarce meu amor Não precisava usar de nada disso Não disfarce meu amor Era mais fácil Era mais fácil me dizer Que acabou Calcinha preta Calcinha preta Você devia ser sincera E confessar que me enganou Não disfarce meu amor Não disfarce meu amor Era mais fácil me dizer Era mais fácil me dizer Que acabou Não disfarce meu amor 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 Tô morrendo de vontade De te ver Tô queimando de desejo Por você Vamos sair por aí Curtir a noite inteira Beijar, namorar Pra que ficar de bobeira E quando a madrugada for se aproximando Se preparem pra me amar Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você o meu colchão Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você o meu colchão Calcinha preta Tô morrendo de vontade De te ver Tô queimando de desejo por você Vamos sair por aí Curtir a noite inteira Beijar, namorar Pra que ficar de bobeira Quando a madrugada for se aproximando Se preparem pra me amar Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você o meu colchão Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você o meu colchão Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você o meu colchão Hoje vai chover amor Hoje vai chover paixão Quero ser seu cobertor E você o meu colchão Oh, 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 oh Preciso de deitar, preciso desse abraço que me faz sentir Saudade quando chega a hora de ir embora Preciso da tua voz pra me acalmar Nos dias difíceis que eu não te encontrar Adoro quando liga só pra me dizer No dia seguinte a gente vai se ver Não dá mais pra viver longe de você Fico fora de mim sem saber o que fazer Um dia sem você amor eu perco o chão Um dia sem teu beijo amor eu perco o ar Um dia sem teu toque eu perco os meus sentidos Tudo é tão vazio se você não está No brisleve a noite eu sinto o teu cheiro A saudade aumenta, bate o desespero Dá uma vontade de sair correndo Sinto a cada dia esse amor crescendo Já não cabe dentro do peito Esse amor mais do que perfeito Calcinha velha Preciso da tua voz pra me acalmar Nos dias difíceis que eu não te encontrar Adoro quando liga só pra me dizer No dia seguinte a gente vai se ver Não dá mais pra viver longe de você Fico fora de mim sem saber o que fazer Um dia sem você amor eu perco o chão Um dia sem teu beijo amor eu perco o ar Um dia sem teu toque eu perco os meus sentidos Tudo é tão vazio se você não está No brisleve a noite eu sinto o teu cheiro A saudade aumenta, bate o desespero Dá uma vontade de sair correndo Sinto a cada dia esse amor crescendo Um dia sem você amor eu perco o chão Um dia sem teu beijo amor eu perco o ar Um dia sem teu toque eu perco os meus sentidos Tudo é tão vazio se você não está No brisleve a noite eu sinto o teu cheiro A saudade aumenta, bate o desespero Dá uma vontade de sair correndo Sinto a cada dia esse amor crescendo Já não cabe dentro do peito Esse amor mais do que perfeito Já não cabe dentro do peito Esse amor mais do que perfeito Eu te amo Todo mundo tem um sonho pra realizar Se apretar Eu sei não devia nunca, nunca te abandonar Porque minha vida só tem graça com você Eu tenho tanta coisa linda pra te falar Terra é humano e hoje eu vim te ver Eu te amo Todo mundo tem um sonho pra realizar Mas essa é a minha casa Me faz bem Juro aqui é minha casa E a sua também Sei que ainda vou mais errar Me perdoe mais uma vez Não, meu Deus, não me deixe Eu sem você outra vez Calcinha preta Eu sem nome via nunca, nunca te abandonar Porque minha vida só tem graça com você Eu tenho tanta coisa linda pra te falar Terra é humano e hoje eu vim te ver Eu te amo Todo mundo tem um sonho pra realizar Mas essa é a minha casa Me faz bem Juro aqui é minha casa E a sua também Sei que ainda vou mais errar Me perdoe mais uma vez Não, meu Deus, não me deixe Eu sem você outra vez Vou te amar Mais uma vez pra sempre Vou te amar Oh, amor, eu te quero tanto Já falei que é você que eu amo Não vou brincar com seu amor Eu te mando flores São pra você, meu bem Quem não errou, me fale Quem não errou, tudo Sei que todas sabem que sou louco, louco, louco por você Vim te pedir pra me perdoar E voltar pra mim Vim te pedir pra me perdoar E voltar pra mim Eu te amo Acho que você não entendeu que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou em busca do meu Calcinha preta Calcinha preta Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não me importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você Se você só vou lembrar Se você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não terá mais uma vez Por favor, não deixe me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então merece que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Não se apreta E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar E sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você Se você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era o homem que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então merece que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você 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 Para mim Não venha dizer que não Agora fale que me ama Fale Diga que ainda sou seu amor E que a gente se amou Não venha dizer que não Agora fale que me ama Fale e diga que ainda sou seu amor E que a gente se amou Você some, se afasta Mas marcou demais em mim Eu te encontro em meus sonhos Não consigo mais dormir Eu te quero, eu te amo Eu espero, espero por ti Você é meu espelho Fica olhando para mim Não venha dizer que não Agora fale que me ama Fale Diga que ainda sou seu amor E que a gente se amou Não venha dizer que não Agora fale que me ama Fale e diga que ainda sou seu amor E que a gente se amou Amor não duvida Você tem que acreditar em mim Oh meu amor não duvida Você é especial pra mim Especial pra mim Calcinha preta Não venha dizer que não Não venha dizer que não Agora fale que me ama Fale e diga que ainda sou seu amor E que a gente se amou E que a gente se amou Não venha dizer que não Agora fale que não Agora fale que ainda sou seu amor Agora fale que ainda sou seu amor Você é especial pra mim Você é especial pra mim Você some Se afasta Mas marcou demais em mim A gente já se merece Só que você nem notou Quando meu corpo estremece Desperta a paixão que você provocou Quero provar do teu beijo Deixa eu sentir teu sabor Poder molhar minha rede Matar minha sede Me mata de amor Para com esse charminho Deixa eu te dar meu carinho Cansada de ser sozinha Preparei o meu ninho pra te dar prazer Esquece o mundo lá fora E por favor não demora Cada despedida é agora Chegou nossa hora Só eu e você Essa parada é meio louca Começa com um beijo na boca É rala e rola, pega, pega Vem que a gente se esfrega E não consegue mais parar Essa parada é meio louca Começa com um beijo na boca É rala e rola, pega, pega Vem que a gente se esfrega E não consegue mais parar Tchê, 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 t Quando meu corpo estremece e desperta a paixão que você provocou Quero provar do teu beijo, deixa eu sentir teu calor Poder molhar minha rede, matar minha sede, me mata de amor Para com esse charminho, deixa eu te dar meu carinho, Silvânia Cansado de ser sozinho, preparei meu ninho pra te dar prazer Esquece o mundo lá fora, e por favor não demora Tá decidida é agora, chegou nossa hora, é só eu e você Essa parada é meio louca, começa com um beijo na boca Pega a linguada, pega, pega, vem que a gente se esfrega e não consegue mais parar Essa parada é meio louca, começa com um beijo na boca Calcinha preta se revela e o povo se entrega e não consegue mais parar Essa parada é meio louca, começa com um beijo na boca Pega a linguada, pega, pega, vem que a gente se esfrega e não consegue Revelação e calcinha preta é tudo de bom Você gostou, Xande? Claro que eu gostei Eu adorei Você adorou, imagina aí Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se corro pra cima ou pujo desse laço? Ai meu Deus, alguém me ajuda aí? A mina do meu brother tá dando em cima de mim Calcinha preta Chega na balada, vem beber do meu copo Tá me provocando, eu não bebo, eu não posso Ele vai no banheiro, ela vem no meu ouvido Dizendo eu tô afim, desse jeito eu não resisto Ei garota, você não está sozinha O cara é meu brother, não quero complicação Você é top, dá um frio na espinha Toda sonhadinha, coração aguenta não Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se corro pra cima ou pujo desse laço? Ai meu Deus, alguém me ajuda aí? A mina do meu brother tá dando em cima de mim Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se corro pra cima ou pujo desse laço? Ai meu Deus, alguém me ajuda aí? A mina do meu brother tá dando em cima de mim Já pensou, rapaz? Não sei se for, não sei se fico Ô mulher marvada Tocinha preta Chega na balada, quer beber do meu copo Tá me provocando, eu não bebo, eu não posso Ele vai no banheiro, ela vem no meu ouvido Dizendo eu tô afim, desse jeito eu não resisto Resisto, mãinha Ei garota, você não está sozinha O cara é meu brother, não quero complicação Você é top, dá um frio na espinha Toda sonhadinha, coração aguenta não Então vem! Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se corro pra cima ou pujo desse laço? Ai meu Deus, alguém me ajuda aí? A mina do meu brother tá dando em cima de mim Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se corro pra cima ou pujo desse laço? Ai meu Deus, alguém me ajuda aí? A mina do meu brother tá dando em cima de mim Tocinha preta Ei garota, você não está sozinha O cara é meu brother, não quero complicação Você é top, dá um frio na espinha Toda sonhadinha, coração aguenta não Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se corro pra cima ou pujo desse laço? Ai meu Deus, alguém me ajuda aí? A mina do meu brother tá dando em cima de mim Ai meu Deus, o que é que eu faço? Se corro pra cima ou pujo desse laço? Ai meu Deus, alguém me ajuda aí? A mina do meu brother tá dando em cima de mim Ai meu Deus, o que é que eu faço? A mina do meu brother tá dando em cima de mim Ai meu Deus, a minha está aí E ainda de calcinha preta Em cima de mim Se você me quer ainda Me avise por favor Você sabe bem quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito Tudo em nome do amor Pra ser feliz a gente tenta Fazer de tudo, seja do jeito que for Pra ser amado, ser desejado Pra gente inventar Difícil é segurar Quando se quer fazer amor Você me espera Eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Mata o meu desejo Eu faço chover Faço chover 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 Calcinha preta Se você me quer ainda Me avise por favor Me avise por favor Pra ser amado Pra ser amada Eu faço chover Eu faço chover Faço chover 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 Já Já Difícil é segurar Essa onda Quando se quer fazer amor Você me espera Eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Então me socorra Mata o meu desejo Que eu faço chover Faço chover 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 Calcinha preta Entre lobos e vampiros Entre uivos e suspiros Há uma luta Existe um amor contido Dois corações comprometidos Mas algo pode abalar O amor de bela é infinito Eduardo é seu destino E um segredo Se Eduardo é um vampiro Se bela fica em perigo É que Jacob quer ajudar Depois que o beijo do vampiro aconteceu Quase que a vida ela perdeu Pra ter uma filha desse amor E agora veio essa vontade de te ver Vendo esse filme aqui Sem você Vem meu amor Vem meu amor Vem junto com o amanhecer E enxergar nesse gregos Colô não dá Eu quero te amar Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Depois que o beijo do vampiro aconteceu Depois que o beijo do vampiro aconteceu Quase que a vida ela perdeu Pra ter uma filha desse amor Pra ter uma filha desse amor Perdoar Tirar esse eclipse do meu coração Pra gente se amar Meu amor Eu sei que só bastava eu dizer Te amo pra nunca te perder Vivo 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 Lembrando Dos momentos de prazer Te esperando em cada amanhecer Vem meu amor Vem junto com o amanhecer Enxergar nesse gregos Colô não dá Eu quero te amar Vem meu amor Dizer que vai me perdoar Tirar esse eclipse do meu coração Pra gente se amar, meu amor Como posso ser feliz? Como vou sobreviver Sem você no amanhecer? A madrugada eu estou tão sozinho Vocês estão lidando de fazer um caminho Sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Vamos fazer o povo se apaixonar, meu amor Que coisa linda 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 Garçinha, datanha Eu vivo Vishinho amanhã É madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Eu sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Não está nem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou Te esquecer Eu te amo e jamais eu vou Te esquecer Já faz tempo Esse meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça E até meu violão Não mais toca a canção Aquela que a gente gostava Esqueceram de nós Então me pergunto mais Como vai você E das marcas O que mais faz doer Nessa vez que eu tenho que te esquecer Canta aí comigo! É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver longe assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Eu te amo Como hoje fica nesse E sei que em seu coração Nosso amor Não acabou Completamente Cadê o bracinho lá em cima? Vamos lá Já faz tempo Esse meu coração Esse meu coração tá batendo É saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda Caramba Cadê o bracinho lá em cima? Cadê o bracinho lá em cima? Cadê o bracinho lá em cima? Eu te amo Como antigamente Sei que seu coração, nosso amor Não acabou completamente É que eu ainda te amo Te quero demais Não posso te ver hoje assim Fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar Ainda te amo Como antigamente Sei que seu coração, nosso amor Não acabou Completamente Obrigado, gente! Já faz tempo Obrigado, gente! 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 Obrigado, gente!